Ai, 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 oh Gente, nós somos o... Ordem Popular! Vamos homenagear originais do samba no pagode na vó! É assim, ó Na moral, na moral, na moral, rapaziada Assassinar o camarão Assim começou a tragédia no fundo do mar O caranguejo pegou o preso do marão Sirim sequestrou a sardinha Tentando fazer confessar O baiaco que não se apavora Diz, eu que vou investigar Botaram o pau nas piranhas lá fora Vocês vão ver Ela ajuda em que entregar Vou dar o pau Vou dar o pau nas piranhas lá fora Vocês vão ver Ela já tem que entregar E agora? Logo ao saber da notícia A tainha parou de se mandar Até o peixe espada Também foi se tocar Malandro Malandro foi o peixe galo Bateu asas e voou Até hoje eu não sei Como a briga terminou Malandro? Malandro foi o peixe galo Bateu asas e voou Até hoje eu não sei Como a briga terminou Assassinar Assassinar o camarão Pagode na van Original de samba Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bateu asas e voou Bateu asas e voou Oi, ai, 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 ai E ai, 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 ai A tainha parou de se matar